Fala pessoal do oitavo ano, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho agora da sequência na apostila de história aqui pessoal, falar sobre a independência do Haiti, né? Do Napoleão Negro. Estou saindo o overturo que foi tido como uma figura política aí que lutou pela independência do Haiti. A gente falou um pouquinho da questão dos chapetones de crioulos na América de modo geral na América Latina, né? E vamos dar sequência hoje na página 448. Nela vocês têm aí a imagem representando a luta dos negros com os brancos aí no Haiti pela independência. Vocês viram que os brancos acabaram fugindo pela minoria e dessa maneira os negros dominaram aí o Haiti e conseguiram a independência do país. Porém a gente viu que não foi muito bem-vindo essa ideia pelos outros povos aí que tinham povos escravos, que tinham escravidão, porque acreditavam que o Haiti poderia ser um maior exemplo aí. A gente vai ver aqui na apostila que o François Dominique, que é o Toussaint Louverture, conhecido como Napoleão Negro, ele nessa época ele lutava pela independência do Haiti. Era bem na fase da Revolução Francesa também, né? Depois dela vocês vão ver aí a fase do Napoleão. E o Toussaint Louverture, com essa questão da lição francesa e Napoleão, ele teve a ideia aí de lutar pela independência e ir até a França para pedir a independência do Haiti reconhecida. Porém a França estava vindo por um momento turbulento, logo após a Revolução Francesa, Napoleão, o poder que era Napoleão e os franceses não aceitaram essa independência e Toussaint Louverture foi assassinado. Ele foi executado aí pelos franceses na parte que falamos aqui na apostila, tudo bem? Essa fase aqui, pessoal, a gente vê que a independência do Haiti, ela demorou para ser reconhecida, demorou muito para ser reconhecida, porque mesmo com o país sendo o segundo país da América Latina sendo independente aí, muitos países não reconheciam por essas vias de independência vindo pelas mãos dos negros escravos aí, olha que absurdo. E isso aí falava da questão da liberdade, liberdade ou morte, a luta pela liberdade aí contra o exército francês, a questão do... que eles usavam até lembras da Revolução Francesa mais adaptados, né? Pela questão da luta social dos negros aí no Haiti. E aqui até fala um pouquinho também, pessoal, do Haiti após a independência, né? O Haiti é um país que sofreu muito, eles vêm sofrendo ao longo de muitos anos, porque por ser uma colônia de exploração francesa, tem a questão de estar nas ilhas do Caribe ali, né? De exploração muito forte ao longo de muitos anos, mesmo com a parte da da independência da Haiti, pelas vias aí dos povos negros aí, o problema foi que esses povos, muitos ainda continuaram aí com uma parte de elite, né? Os mais ricos continuaram sendo fazendeiros, o país continuou sendo escravista, não. Depois ele acabou acabando escravidão, mas o país continuou fazendo o sistema de latifúndio, ou seja, plantações aí de grande plantation para exportação, né? E o pequeno país acabou sendo explorado por muitos anos ainda na parte econômica. Isso fez com que, ao longo de muitos anos, o país não conseguisse uma evolução social tão forte. Por isso que até hoje ainda tem problemas políticos, né? Problemas econômicos no país. E para piorar ainda, o país passou por catástrofes naturais ao longo de alguns anos anos atrás aí. Isso fez com que no século 19, século 20, o Haiti ainda permanecesse como um país subdesenvolvido, com o IDH muito baixo. Essa é a questão principal do Haiti, tudo bem? Então, além do Haiti, pessoal, a gente vai estar estudando aqui, né, na apostila, outros países que tiveram problemas econômicos, problemas políticos e problemas pela questão da independência, que acabaram conseguindo independência, mas com vias conflituosas, vias de briga e vias políticas aí, né? Falamos do Haiti, né? A independência do Haiti. E na sequência, pessoal, na página 450, você tem a independência pela América Latina. Só para reforçar aqui, a gente tem que lembrar que a independência da América Latina está muito relacionada com a questão da dominação de Napoleão à Espanha, né? Ou seja, com a dominação de Napoleão na Espanha, as colônias espanholas ficam mais suscetíveis à independência. Lembramos que temos a elite crioula e a elite dos chapetones aí que brigam pelo poder político na América Latina, lembrando que os chapetones, eles tinham poder político e econômico, né? Eles não queriam perder seu privilégio, então eles preferiam continuar aí com colonização, continuar sendo ligados à Espanha. Já os crioulos, não. Os crioulos, eles eram filhos de espanhóis nascidos na América, eles eram pessoas que tinham raízes na América, eles queriam independência. Só que eles não tinham poder político, por isso que lutavam pelo poder político, né? Tinha até poder econômico de elite, tinha o poder de comerciantes, tinha influência do dominismo, influência da eleição francesa. Então, esses crioulos começaram a lutar pela independência, né? Esses crioulos que eu falo é elite rica, né? Não tem nada a ver com a questão racial nesse ponto, né? Ou seja, eram os nascidos na América. Esses crioulos aí acabaram lutando com os chapetones em vários pontos da América e cada ponto ali surgiram movimentos de dependência. A gente pode destacar alguns, como exemplo o Peru, pode destacar o Peru, a gente pode destacar a região onde hoje é a Bolívia, né? Até você vê que a Bolívia é uma homenagem a Simão Bolivar, né? E São Martim aí que são líderes que lutaram pela independência da região, né? Acreditavam na América Latina unida, né? Vamos falar do México, vamos falar de Porto Rico, Cuba, Uruguai, são, além disso, a parte da América Latina indígena, são todas as partes que lutaram pela independência aí, de modo geral, da América Espanhola, né? Um principal aqui, a gente pode falar o Peru, que o Peru acabou, a região do Peru aí, eles acabaram os chapetones crioulos aí, tinham a adotar até a ideia da MITA e da encomenda, vocês vão ver ali no box, a MITA, um sistema de trabalho compulsório, na qual o redutado dos indígenas aí, eles eram meio que escravizados para estar pegando aí as riquezas na parte de mineração, né? É um trabalho meio escravizado e também o sistema de encomenda, né? Que era um trabalho compulsório, que apesar de ter remuneração aí, poderia utilizar a mão de obra indígena, como está falando aqui, na agricultura ou também na retirada de metais preciosos, né? O encomendeiro era o cara que recrutava esses índios aí, esses nativos, para estar ganhando e estar tirando essa riqueza. Porém, o salário era muito baixo, era uma exploração muito grande, né? A sistema de encomenda no México foi conhecida aí pela exploração de endividamento dos colonos contra o rico aí, para ele poder estar permanecendo a pessoa sem sair dali. O que é esse endividamento? A pessoa no México foi usada a ideia de que o cara, ele ganhava um salário, mas ele gastava muito mais no mês do que ele poderia para viver. Ele ganhava 100, né? Ele gastava 200 para viver. E esse 100 que ficava de dívida aí, e cada dia ele se embolando mais, ficando com mais dívida, ele não poderia sair da fazenda até pagar suas dívidas. Era uma maneira de escravidão também, uma sem escravidão, porque através de endividamento o cara ficava preso e não podia sair da região, tá? Então isso foi muito usado na América Espanhola também, na América Latina, para prender os colonos aí como formas de escravidão, né? O endividamento deles, tá bom? Esse é o sistema de encomenda também, além do sistema de regime compulsório aqui do trabalho dos indígenas, né? Aqui fala um pouquinho na página 451 ainda, da América Espanhola, se vocês não vão com atenção aí, fala um pouquinho da independência do Peru e depois do México e outras regiões espanholas que foi se espalhando essa ideia. Conforme as ideias de independência iam de um lugar para o outro, as ideias iam se espalhando. Fala um pouquinho também aqui, ó, do mestiço José Gabriel Condor Canqui, liderou em 1780 uma revolta contra os abusos da colonização espanhola na região do Atal Peru, né? Esse mestiço aqui José, ele lutava aí contra os abusos da coroa espanhola, da coroa espanha está aí cobrando impostos muito altos, naquele segmento que você falou anteriormente, né? Do pacto colonial, onde as colônias aí eram bem exploradas aí pela sua colonizadora, né? Pela sua metrópole. Em virtude da atuação dele aí, esse José diziam que ele era de liagem direta do último imperador aí, Inca, né? Da região do Peru Inca. Conhecido aí, o José Gabriel foi conhecido como o nome dele de Tupac Amaru II. Tupac Amaru foi um grande imperador Inca aí na ideia que eles colocam aqui do Peru. Ou seja, o cara lutava pela independência do Peru. Lutava por mais direitos no Peru e contra a coroa espanhola, né? Aqui fala um pouquinho das batalhas que eles lutaram, né? A questão dos crioulos versus Chapetones, né? Que ele acabou se aliando a apoio com os crioulos. O Tupac Amaru, por ser mestiço, por ser nativo ali na parte mais pobre, acabou se aliando com os crioulos, coroa de crioula, para lutar pela independência aí contra os espanhóis, né? Não foi muito bom, teve um massacre, muitos indígenas morreram aí nessa passagem. Muitos indígenas acabaram tendo a morte devido ao conflito com os espanhóis. E fala que a batalha de Chicacupé, aliás, foi uma batalha muito nociva, porque muitos morreram aí e foram condenados à morte, né? Inclusive o Tupac Amaru II aqui, que era o José Gabriel, foi condenado à morte aí por estar se revoltando contra a coroa espanhola, tá? Aí tem a revolta de Tupac Amaru, um movimento popular que contou com mais de 50 mil pessoas, entre indígenas, mestiços e homens livres, que todos lutavam aí para acabar com o sistema de encomenda, que era o sistema de endividamento aí, né? O sistema de trabalho compulsório também aí contra a coroa espanhola. Vocês viram que esses movimentos vão aumentando ao longo do tempo e cada dia se fortalecendo mais contra a Espanha. E para ajudar tudo isso, a Espanha acaba sendo donada por Napoleão, depois a Espanha passa por vários problemas políticos, mesmo com a volta da monarquia, com a queda de Napoleão. Isso favorece os movimentos de dependência da América Latina, tudo bem, pessoal? E aí lá na página 452, tem até uma imagem aí que fala sobre o Peru, né? Um país com um grande explorador de metais preciosos, tinha muitos metais preciosos, então era um interesse muito forte da coroa espanhola, tudo bem? E para finalizar aqui, pessoal, a gente vai falar ainda na próxima aula, eu quero explicar um pouquinho mais sobre isso, antes de fazer o jogo rápido da sequência nos próximos países, do San Martín e Simón Bolivar, né? Que são pessoas que lutaram aí pela independência da América Espanhola e até acreditavam, o Simón Bolivar acreditava numa América Espanhola unida, numa América Latina unida, onde tudo formasse um país só, né? Isso não aconteceu. A gente sabe que hoje a América Latina é toda fragmentada. Diferentemente do Brasil, que todo fala português e a humanidade nacional, os países da América Espanhola são todos fragmentados, né? Então a gente vê que o sonho de Simón Bolivar não deu certo. Mas ele tem até homenagem aí no país Bolívia, né? Vamos falar um pouco mais disso nas próximas aulas aqui para fazer o jogo rápido. Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Anotem no caderno aí a diferença de chapitônia e crioulo. Se vocês já notaram, coloquem a questão da encomenda aí do sistema de mita e falem um pouquinho aí do sistema aí da independência peruana, tudo bem? Coloquem um pouquinho de resumir no caderno como fechamento para na próxima aula vocês terem facilidade para fazer os exercícios, beleza? Pessoal, muito obrigado pelo lado de hoje de história aí. Vamos dando sequência de pouquinho em pouquinho, de aula em aula, a gente vai retratando, vai anotando e vai entendendo o conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem tirar as dúvidas aí pelo plantão de dúvidas de história. A escola passou para vocês a data aí, certinho o horário para vocês estarem entrando aí e tirando dúvida comigo. E também, se vocês não tiverem condições aí de fazer o plantão aí, vocês podem estar mandando mensagem pelo WhatsApp aí da escola, a escola me repassa, tá? O plantão é bom que ao vivo você já esclarece na hora ali. Mas também, se não deram participar do plantão, pode estar mandando no WhatsApp também da escola, a escola lá encaminha para mim e eu esclarei isso e mando de volta para vocês. O importante é não ficar com dúvida, beleza? Então, abraço a todos e até a próxima aula de história. E aí E aí E aí E aí E aí E aí